O que é que você quer? Hand cream, nail buffer, new cuticle scissors. Consider it done. O que é que você quer? Hidratante? Polidor de unha, alicate novinho? Está resolvido. Co teda chceš? Crém na ruce? Leštičku? Núžki na kužičku? Stači jen rizt. O que é que você quer? Crema de manos? Un corta uñas? Un corta cutículas? Não se hable mais. O que é que você quer? Crém na mão? Uma lima ongla? Um novo ciso a cutícula? De acordo, você tem. O que você quer? Crém na ruce? Pelo na ruce? Núžki na cutícula? Eu vou tudo. Então, diga o que você quer. Creme, cego, cego, uma nova cego. Você quer que. O que é que você quer? Crém na ruce? Lim na ruce? Corvící novo na cutícula? Considera o fato. O que você gosta?